Fala galera do canal TT, antes de começar esse vídeo eu peço a você que compartilhe, se inscreva no canal, seja parceiro Compartilhe no Facebook, Whatsapp, aonde você tiver redes sociais, compartilhe mesmo Seja parceiro, vamos que vamos, vamos chegar aos 10 mil inscritos E um abraço àqueles que já são inscritos Rapidinho, eu quero ensinar vocês como resolver o problema de travamento do Google O meu, aliás, do Moto G5 Meu celular quando eu puxava ele pra aba do Google, ele travava, que era só uma beleza Carra tão feio que ele tava causando travamento No, no Tava causando travamento na página inicial Ele não tava tendo essa fluidez Como eu fiz pra resolver, vim aqui Deixa eu voltar Google Google, Google, Google Cadê o Google Vim aqui no Play Store Entrei no Play Store Aí vim Google Digitei Google Nows O meu vai tá ativado claramente, né Google Nows Launch Fui, ativei o Google Nows Launch Depois vim aqui Você pode vir aqui, eu vim logo aqui Google Informações Nesse aplicativo Google, cliquei aqui em Desinstalar atualizações, cliquei e confirmei Depois que eu cliquei e confirmei Eu desliguei, eu desliguei o telefone Desliguei, liguei novamente Está aí Não tem mais travamento O telefone funciona perfeitamente Sem travamento na Launch E graças a Deus E graças a Deus está tudo certinho É só você seguir esse procedimento Entra no Play Store Ative a Google Out Depois que você ativou Vem no aplicativo Google Desinstalar atualização Depois que você desinstalar atualização Você reinicia o aparelho Ele vai estar funcionando novamente Não esqueça Aplicativo Google é esse aqui Não é o Google Chrome É esse aplicativo Google Esse aqui, ó Você vai entrar E desinstalar atualizações Depois reinicia o aparelho Que vai voltar a funcionar novamente Você que gostou desse vídeo Resolva o seu problema Inscreva-se no canal Compartilhe nosso vídeo Seja parceiro Muito obrigado E um abraço Do canal Tentei